Oito formas, bem devagar, comprimento. 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 Oito ways, bem devagar, comprimento. Vai, de certa conta, melhor o que é possível, vai abrir um pouco de impulso e posicionar no meio. Isso, de um modo geral, não só com o resto, mas com o resto que a gente sempre opõe a estar em que esteja, um cheiro de grau de uma jogada que a gente precisa estar aqui, a gente vai ocupar aqui o espaço para a vida e manter aquela ideia fria, então, eu acho que essa gênero confurado, o fato de um barato tem uma vontade de ocupar a energia ali no ficar com uma parceira, Porque é um indivíduo barqueira, essa jornada é uma maneira que a gente está mais feliz e mais feliz, E vai acontecer exatamente isso, para nós que eu sei, que é assim que a gente tem um cara que não vai mesmo, e a gente não se sabe, vai mesmo. Então, eu estou de parabéns nesse sentido, de perseguição, trouxe o parabéns. não é muito fácil mas a gente pode começar a falar não não é tão bom não é tão bom e aí eu queria 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 É isso aí. É! Cut! Cut! Ah, que legal! Pinho! 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 Amarelo, irmão! É! Não amarelo, não! Não! Não esquece da chamada ali, não! Fagurais... Esse semestre só quando faltar...